Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. É isso aí meus amigos e vamos para mais um vídeo da Sunset, o projeto da nova motocicleta a diesel aqui do perfil, a nossa Sport Touring Retrowave AS500. No episódio de hoje eu vou tratar de algumas modificações para a refrigeração líquida no cabeçote e tampa da Sunset. Bom rapaziada, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Então rapaziada, qual que é o problema da adaptação da refrigeração líquida no cabeçote desses motores estacionários? Que ao mesmo tempo é uma maldição e também é uma bênção. Aqui ó, o bico ele fica preso por esses dois prisioneiros com essa base aqui né, e ó lá, é aberto aqui ó. Então, o líquido de arrefecimento iria escapar por aqui. Logo, a gente vai ter que fazer um sistema de vedação para poder evitar que o líquido passe por aqui. E o que é interessante é que como o líquido vai passar pelo bico, vai refrigerar o bico também, o que é perfeito para os motores a diesel, porque você tem uma sobrevida no bico injetor. E também, se não me engano, esse é um sistema com patente Bosch né, enfim, é só alguns tipos de motores com tecnologias que podem utilizar o bico refrigerado né. Mas então, vou ter que fazer uma flange para poder vedar aqui cara. Nossa, isso aí foi realmente chato, mas a gente conseguiu contornar, olha só como que eu fiz. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica, temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros, se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão. Observem aqui que eu fiz essa arruela no torno, e essa arruela ela passa por fora daquela chapinha, que é a base que fixa, que firma o bico nessa chapa aqui né. Que eu coloquei uma borracha, imaginando como que seria o sistema até esse presente momento né, mas até aí tudo bem, com exceção de alguns problemas, como eu vou mostrar para vocês agora ó, essa arruela, ela esbarrou aqui ó, no cabeçote, o que impediria o fechamento da tampa, então eu teria que usinar aqui né, tirar aqui um pedacinho aqui e outro aqui, para poder conseguir fechar a tampa, esse aí foi o primeiro detalhe, deixa eu ver se eu consigo achar uma outra foto aqui, olha lá, tá vendo, a tampa não fecha, a junta fica faltando né. Esse foi o primeiro momento aí, a primeira questão. Mas aí que tá, eu preciso firmar o bico, para ele apertar lá dentro, lá no furinho lá, e ao mesmo tempo, segurar essa chapinha, com aquela borracha embaixo, que posterior eu fiz uma modificação né, mas e agora José? Pois é, e aí, eu comecei a modelar primeiro o bico, vou mostrar para vocês uma imagem do processo aqui ó, vocês estão vendo que o bico está aqui né, claro que eu desmontei, deixei só essa carcaça superior dele, tirei o retorno aqui. É meus amigos, eu venho apresentar para vocês, dois produtos impressionantes para correias. Essa é a pasta para correias sem rival, uma pasta antideslizante e antiderrapante, indicada para correias de transmissão de qualquer espécie, aumenta a tração entre correias e polias. E esse é o Correol, um produto que gera um efeito antideslizante e antiderrapante entre correias de transmissão de qualquer espécie e polias, aumenta a força de tração e a aderência entre as mesmas, melhora o rendimento das máquinas e a durabilidade das correias. Adquira a melhor pasta para correias em uma loja mais próxima, ferragistas, materiais de construção, indústria e etc. Para mais informações, confira diretamente no site da Borraco, link na descrição. Obrigado! Eu fiz uma canaleta logo acima, no torno, como vocês estão vendo, fiz essa marquinha etc. E vocês vão observar o porquê logo adiante. Aí pessoal, essa canaleta de cima que eu fiz no torno, ela serve para eu poder colocar a trava elástica original, essa que ficava aqui embaixo, eu coloquei aqui em cima. E aí o bico vai ficar travado aqui por cima agora, ao invés de ficar aqui na canaleta de baixo, beleza? Claro que para isso eu tive que encurtar aqui esse anel, porque ele chegava até aqui embaixo e agora não chega mais, ele só fica até aqui em cima, óbvio. Tranquilão. Só que é o seguinte, aqui eu coloquei uma trava, mas aqui vai vir um anel de borracha, beleza? Porque é o seguinte, a vedação tem que ser nessa região e fora, porque senão vaza o líquido de arrefecimento. Eu vou mostrar logo adiante, calma aí. Opa pessoal, parando rapidinho, para falar sobre o pó de sementação diamantina. Com esse incrível produto, você pode criar uma camada de dureza na superfície de peças de ferro para uma maior resistência e é claro, por consequência, uma maior vida útil. O diamantina também gera uma excelente proteção contra corrosões e é ideal para diversas aplicações, tanto nas áreas industriais, automotivas e até mesmo em peças e ferramentas na sua casa. De uso fácil e rápida aplicação, o diamantina será o seu parceiro de trabalho. Vendido em todo o Brasil, o diamantina pode ser encontrado em diversos locais, desde ferragistas até grandes lojas de suprimentos industriais e agrícolas. Tamo junto, é nóis! Aqui pessoal, comprei bastante material para poder fazer essa adaptação, porque também o que sobrar a gente usa na oficina, né? Mas os prisioneiros, eles vão ser substituídos por dois parafusos longos que eu vou arrancar a cabeça. Vai ser um prisioneirão duplo que vai firmar tanto a base quanto o bico. Até então, belezinha. Comprei arruelinha, comprei um monte de coisa e se sobrar, beleza, né? Aqui ó, rapaziada, mostrando o passo a passo direitinho pra vocês, ó. Eu tirei os prisioneiros originais, coloquei esses parafusos, lembrando que eles são de aço 8.8, brabo demais. Depois eu vou colá-los aqui, né? Travar com trava-rosca. Tá vendo que a gente vai utilizar duas bases, né? Aqui ó, tem a porca que vai pressionar o bico pra baixo e aqui embaixo vai ter uma outra porca pra empurrar uma chapinha, aquela que eu fiz, e vedar aqui embaixo nessa região, né? Belezinha, então? Esse é o objetivo, é a ideia até o presente momento. Deixa eu pegar outra imagem aqui já com ele cortado. É, ó lá. O que que eu fiz aqui, ó? Aqui, eu peguei aquela arruela que eu fiz grossa, né? Lá ele. Fiz a abertura aqui na lateral pra poder passar pelos parafusos, tá vendo? E tem essa solda amarela aqui, é porque eu soldei aquela arruelinha que fica aqui dentro, né? Vocês viram? Junto com essa grandona que eu fiz aqui. Ó lá, aí virou uma peça só, pra poder todo mundo descer de uma vez. Agora deixa eu mostrar um outro ângulo aqui pra vocês verem. Ó lá. Na primeira instância, o que que eu fiz, ó? Tá vendo que tem uma arruela aqui embaixo? Tem essa de cima, que eu coloquei, e essa de baixo. Eu peguei uma arruela e coloquei embaixo, aqui, ó. E eu soldei com um solda amarela, ó. De um lado e do outro, tá vendo? Tá soldado aqui. E soldado aqui. Porque aí, ele vai virar uma peça só e essa porca aqui não vai ficar torta, né? Fica presa certinha na superfície. Ó lá. Deixa eu mostrar em outro ângulo aqui pra vocês, vai ficar melhor ainda. Ó lá, tá vendo? Uma arruela aqui em cima, uma arruela aqui, ó. Do lado e do outro, né? E firmando aqui, ó. Apoiando aqui. E eu cortei aquele excesso dela. Eu deixei ela só com a alturinha certinha, igual a arruela, ó. Tá vendo? Que legal? Aqui, pessoal, nós temos dois detalhes muito importantes. Essa face que tá na tela, é o lado que vai pra baixo, né? Então, eu fiz esse baixo relevo aqui, ó, que vocês tão vendo, né? Pra eu colocar no bico um anel de borracha e ele não escapar. Ele ficar aqui dentro da canaleta, vedando lá, tudo certinho. Beleza, beleza. Só que o torneiro fez o centro errado, pra variar, né? Eu pedi pra fazer com essa medida aqui, ele fez com essa de fora. Então, eu coloquei uma arruelinha, tá vendo? E soldei com uma solda amarela pra poder não desperdiçar essa peça que o cara quase matou, né? Vem, pessoal. Aqui foi o recorte que eu fiz pra essa arruela não pegar lá no cabeçote. Porque senão ela ficava pegando naquelas laterais, né? Pois é, até aí, tudo belezinha. Pessoal, dito isso, eu retornei aqui pra essa imagem pra mostrar as etapas. Primeiro eu coloquei o bico na região certinho. Depois eu vim com essa flange que eu fiz, que é como se fosse uma arruela, né? Observe que ela não pega aqui na face da junta mais. Tudo belezinha até aí. E aí, eu rosqueei essas porquinhas pra poder firmar essa flange na base aqui embaixo. Lembre-se que aqui dentro tem aquele rasgo que eu fiz, né? No torno, com a arruela pra vedação aqui do centro. E aqui embaixo, pessoal, eu fiz em duas etapas. Nós temos um anel de borracha embaixo, como eu mostrei pra vocês. E eu utilizei, né? Ou no caso eu vou utilizar, porque aqui agora foi só demonstração, o forma junta semissacativa branca 1204, tá? Se por um acaso vazar, aí a gente faz uma arruela, uma junta, né? Redonda assim, parece uma arruelinha. De velumoide de 08. E eu coloco aqui embaixo com o forma junta também, que vai vedar perfeitinho. E aí, a partir desse momento, a gente vem com a segunda fase. Eu vou pegar a imagem aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aí a gente vem com a base que empurra o bico pra baixo, com aquele anelzinho, né? Como vocês estão vendo. E eu uso a segunda parte. Eu aperto as porcas aqui em cima, pressionando o bico pra baixo. Posterior, eu posso colocar esse biquinho aqui, que é do retorno, né? Esse aqui é do retorno do bico injetor. Aqui, tá vendo? Tem outro detalhe também, ó. Pra poder dar altura, eu tirei um pedacinho dessa base aqui, ó. Tá vendo? Eu recortei. Micharia de um lado e do outro. Porque aí a gente tem mais espaço pra subir e descer esse material aqui. E aí, dessa maneira, claro que com todos os aparatos aqui, né? As arruelas e materiais, o bico, ele vai ficar vedado e apertado devidamente. Pessoal, quando eu for fazer a instalação desse bico no motor, aí eu vou mostrar tudo na prática, bonitinho. Porque eu realmente precisei mostrar esse procedimento na teoria pra o vídeo ficar completo. Porque se não fica pelas metades, o pessoal não entende. Aí, combinando esse vídeo teórico e o prático, aí sim vocês vão conseguir executar com precisão, caso alguém queira vir a fazer esse procedimento. Aquele biquinho lá do retorno também, quando finalizar tudo, eu vou colocar trava rosca nele, porque originalmente ele tem o trava rosca, né? E aí a gente vai seguir pra montagem. Tem outros detalhes também que eu vou seguir. Mas isso somente quando for a aula prática da montagem do motor da moto a diesel. E no mais, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro três ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos, a minha consultoria e, é claro, o acesso ao Metal Machine Squad. Rapaz, essa ajuda, participa de eventos, podcast, enfim, muito legal. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva se você não for inscrito, clique no sininho pra receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto, é nóis, falou.